Ao abrir os olhos, vi o rosto de Haruma, mas muito mais jovem. Ah! Haruma parecia ter estado chorando. No fim, havia me perdoado. Hoje é mais amável do que de costume, Megan. Parecia um pouco mais alegre. Devia ter uns cinco anos, era mais baixo que eu. Iluminados pelo sol da tarde, ele, a cidade e a paisagem pareciam de um sonho. Na verdade, viajei no passado. Continuei brincando com Haruma. Embora era o passado, me alegrava estar com o Haruma que soubesse quem eu era. Tinha a esperança de que esse sorriso sobreviveria muitos anos. Depois de me separar de Haruma, fui com minha mãe. Ah, sim. Nesse momento, vivia no Japão comigo. Falávamos, como de costume. Minha mãe parecia entediada pelas minhas histórias. Porém, era um momento feliz. Onde está o papai? Minha mãe respondeu trabalhando, com o mesmo tom que eu usava para dizer. E... Ao que te importa? Claro, Kaede não estava ali. No dia seguinte, fui ao lugar onde meu pai e minha mãe trabalhavam. Me surpreendi ao ver que o lugar era exatamente igual, só em melhor estado. Ao chegar, minha mãe se pôs sua bata de laboratório e me deixou ali. Um momento depois, meu pai me viu e me abraçou. Porém, estava claro que lhes interessavam mais me usar em seus experimentos do que eu. Apenas me olhavam. Abracei meu uso de pelúcia e não tinha outra coisa que fazer. É tão entediante. Ouviu o som de cristais se chocando. E abandonei o laboratório procurando a origem desse som. Havia uma pequena cozinha junto ao laboratório dos meus pais. Estava cheia de frascos de diferentes tamanhos. Que lindo! Ao tentar me aproximar, me choquei com alguém. Oh! Embora estava muito mais jovem e fraco, pude identificar Kaede. Tinha vários tubos e ensaio nas mãos e os mesclava. Kaede parecia surpresa ao me ver, mas logo voltou ao trabalho. Estava tão perto de mim. Seus olhos frios me assustavam e nunca havia me atrevida a falar. Mas agora que conheci o futuro... Kaede abriu muito os seus grandes olhos, surpreso. Que... Não dissemos mais nada, mas eu fiquei observando-o. Despertei em uma cama dentro do laboratório. E devo ter caído dormido. Me trouxeram aqui? Isso não era algo que meus pais tivessem feito. Assim que eu senti gratidão para Kaede. Desde então, visitei Kaede cada vez que fomos ao laboratório. Meus pais não me proibiam e, embora Kaede não era muito amável, tampouco me tratava mal. Porém, às vezes tinha que participar dos experimentos do meu pai. Alguns os faziam enquanto eu dormia, mas outros doiam muito ou me davam náuseas. Um dia estava com Kaede e esperava nervoso o momento em que meu pai me chamaria. Nesse momento, senti que alguém me olhava e, ao dar a volta, vi um garoto da minha idade. Me parecia familiar, nostalgia, amor e alegria. Essas sensações me chegaram todas de uma vez. Que estranha! Saiu correndo. Persegui-lo, calá-lo ou sorri. Espera! Segui-o. Era a primeira vez que vinha... Que vi Edinka Namori. Jim visitava o laboratório bastante. Quando o fazia, era acompanhado por um garoto da idade de Kaede. Ele e Kaede pareciam ser amigos. Cada vez que me aproximava de Jim, ele tentava sair correndo. Porém, não me rendia. Pouco a pouco... Isso virou um jogo. Assim começamos a jogar as escondidas. O piso do laboratório estava bastante encardido, assim que o transformamos em um espaço perfeito para nossos jogos. Quer dizer, desabitado. Ao mesmo tempo, os experimentos no qual participava eram cada vez mais intensos. Um dia, me escondi perto de Kaede. Não queria participar de mais experimentos. Você viu Megan? Não, sinto muito. Kaede mentia. Havia me visto se esconder. No final, me encontraram e me submeteram às suas dolorosas provas. É um fato que reclamaram com Kaede por ter mentido. No dia seguinte, Kaede tinha um olho roxo. Sinto muito. Me olhou e acariciou a cabeça. Comecei a chorar. Eu também te protegerei. Abracei Kaede. Obrigado. Era a primeira vez que via Kaede sorrir. Desde esse momento, comecei a sentir como se partes do meu corpo fossem invisíveis. Embora tinha certa ansiedade, confiava que essas coisas estivessem mudando nosso futuro. Se as coisas continuarem assim, o futuro será completamente diferente. Kaede e eu começamos a falar cada vez mais. Já não era tão difícil vê-lo sorrir. Porém, havia algo que ainda me irritava. Assim que eu decidi falar com Kaede, Eu dei a Jin um remédio que havia dado a Kaede. Estávamos brincando juntos. Eu já tomei. O que é? É uma medicina para borrar seus poderes sobrenaturais. Kaede havia me explicado que as probabilidades de que isso acontecesse eram quase nulas. Essa medicina havia sido feita pelas costas dos meus pais. Não quero. Jin sorriu. Por quê? Sem poderes não sobreviverei. Não tenho paz. Estou completamente sozinho. Pegou uma bola com o objetivo de que mantêsse flutuando no ar e acertou. Estará bem ou isso não é certo. Seus poderes não são necessários. Nunca te deixarei. Sempre estarei com você, eu prometo. Escendi minha mão. Vamos ao futuro. Ali seremos livres de todos esses experimentos. Os olhos de Jin brilharam e tomou minha mão. Voltei a perder o conhecimento. Então, vamos lá.